Se você deixar o like em 3 segundos e comentar aqui embaixo Fusão Pokémon, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e agora fica com o vídeo que tá bem legal e eu tenho certeza que vocês vão adorar! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, Trevinho, a gente vai fazer um minigame muito legal aqui no Minecraft! Eu quero saber! Que minigame é esse? Bom, Trevinho, hoje a gente vai aprender a craftar Pokémon! Craftar Pokémon? Você já craftou algum Pokémon no Minecraft? Ah, sim! Espera, qual? Porygon! A verdade, né? O Porygon, ele é craftável, né? Aqui no Minecraft! Não, mas vai ser tipo assim, tipo o Porygon, Trevinho! Sei, tipo o Porygon! Porque, tipo assim, o Porygon, quando você vem aqui na Crafting Table, ele tem 3 lados, não tem 3 coisas pra você craftar, não tem? Um aqui, outro lá, outro lá, 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 lá! Então, a gente vai ter que adivinhar, Trevinho, o Pokémon pelo nosso craft! Então, ó, você fez o seu craft e eu fiz o meu craft, Trevinho! Quem conseguir adivinhar qual Pokémon que é, os 3 Pokémon que são, Trevinho, vai ganhar aquele Pokémon! Ah, entendi, 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 beleza! Então, por exemplo, lá, um é, sei lá, o Pikachu, o Charizard e o Greninja! Eu vou acertar? Eu acertei? Acertei! Aí eu posso fazer, tipo, um Pokémon, por exemplo, um Charizard com os ataques do Greninja, com o do Pikachu e aí assim por diante, beleza? Mas ele tem alguma união com outros Pokémons, né, aqui, né, tipo, né? Sim, 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 é uma fusão! É, então, beleza? Então tá, Trevinho, eu vou começar adivinhando o seu! Não, deixa que eu começo adivinhando o seu, eu quero! Certeza? Sério, certeza! Tá, qual você quer tentar adivinhar primeiro, Trevinho? Esse aqui! Tá, então vai, vai, vamos ver! Tá, então, cada bloquinho desse é um Pokémon ou é cada um? Cada bloquinho desse é um Pokémon! Tá, deixa eu ver isso aí! Aí você vai ter que craftar, acertar os três pra craftar um, entendeu? Ai, 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 esse aqui... Charmander, não, quer ser Charizard! Não, vou dar uma dica, é lendário! Lendário? É! Moutres! Acertou! Tá, Moutres! Posso te dar uma dica, se você quiser, vai, vai! Esse? Você quer uma dica? Dica! O... Esse Pokémon... Ah... Como que eu posso falar? A tipagem dele é dessa cor aqui, que tá aqui! Ah, é o Giratina! Não, 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 não! A tipagem dele é dessa cor, porque é fantasma, né? Não, não é fantasma! Oxe, mas, mas, mas... Psíquico! Pronto, falei muito, falei muito! Ah, porque o psíquico é meio rosa! Ah, o psíquico é roxo! Tá, Mewtwo! Mewtwo, beleza, acertou! Tá, e esse aqui é Articuno! Nossa, acertou de primeira! Caraca, Articuno, Moutres, Mewtwo! Então, tipo assim, você pode fazer, por exemplo, um Mewtwo com ataque de gelo e fogo, digamos, tá ligado? Beleza, beleza, beleza! Então tá, Trevi, agora é a minha vez, meu Deus! Lá vai! Tá! Eu vou testar que essa terrinha aqui embaixo, aqui no meio, é o Groundon! Acertou! Vou testar aqui embaixo, que esse daqui, gelo... É o Articuno? É... É outro de gelo! Lendário! Hedge Ice? Isso! Parabéns! Em que mundo o Trevi coloca o Pokémon Hedge Ice, como acertar alguma coisa? E aqui em cima, eu acho que vai ser... Caiogre? Ei, acertou! Então eu posso fazer, digamos, um Groundon com ataque de gelo... É isso mesmo! Então tá, Trevi, vamos pro meu agora, vai! Tá... Ó, dragão... Essa aqui é uma coisa de dragão, né? Aham! Vamos começar aqui, esse aqui é o Groundon! Certo! Esse aqui é o Rayquaza! Certo! E esse aqui é o Caiogre! Ah, deixa aí, foi tão fácil! Ficou o Groundon, o Rayquaza e o Caiogre! É, eu queria que fosse o trio, tá ligado? Ah, não gostei! Ih, meu Deus! Aqui tem um que não é... Não, tem um que é... Não, é Ultra Beast, tá certo! Tá, então a Ultra Beast é aqui embaixo a cartana? Não! Aqui em cima a cartana? Não é a cartana! O que que é aquilo disso ali? O que que tem aquele ali? Pra mim é uma bola verde! Mas é o que que ela faz, essa bola? Espera! Ah, ela dá porra... Ela ganhou! Isso! Ai, não! Trevinho! Trevinho! Traga nada, deu! Aqui embaixo, quem que é? Célebre? Esse acertou! E aqui no meio? Articuno? É, acertou! Tem que lembrar depois certinho! Então, não, Trevinho! Vamos pro seu último agora, porque esse tá mais fácil! Ah, aqui no meio, eu sei que é o Arceus! É, eu dei de bandeja pra você também essa, né? Esse aqui... Registiu? Não! Tá com a cara no negócio! O que que é essa coisa aqui? Você tá com a cara enfiada aí no negócio! O que que é essa coisa? Ai, sumi até! Deixa eu juntar, é cartana? Não! Não é cartana? Não é cartana! É de ferro? É de ferro! Nossa, e não é lendário? Não, é lendário sim! Nossa, ferro! Ah, é o de alga! Acertou! Ah, vai dizer que o outro é o póker! Pera, nem a entreia do servidor vai ter... Deixa eu chutar se o outro é o póker! Não fala! Não fala! Vai bem pra minha cara! Meu Deus! A impressão mesmo só colocou a Insignia aqui no último! Ok! Mas dá pra aprender! Daí eu não sei que tipagem é essa de baixo! Ó, tem uma água no meio! É! Mas parece que sabe o que? Ó lá, pontudinho, ó lá, ó! Giratina? Que? Falei pontudinho! Azul, pontudinho! Ó, vou te dar uma dica! Onde que é? É o caiogre? Não! É gelo isso aqui embaixo! Pontudinho! Como que é o morrer de miáquio? Porque é o morrer! É o iceberg! É o Instagram! É o iceberg! O quê? Iceberg? É? 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 Eu não faço ideia, mano! Pera, 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 pera! Já teve esse Pokémon aqui já, relaxa! Articuno? É! É que, essa aqui é a parte da cauda dele, aqui é a parte da cabeça! E aqui do meio? Qual é a parte da cauda? Qual é a parte da cauda? É! E aqui em cima? Não! Aquela em si, que nem não é de fantasma! Deixa eu olhar! Cara, eu vou chutar um... Ai! Tu confundiu a cor que nem eu lá no teu outro do portal, né? É psíquico? É o Mewtwo? É! Pera, é o Mewtwo mesmo? É? Psíquico! A gente conseguiu adivinhar todos! Adivinhamos! Só que a gente foi muito bonzinho um com o outro, né, Trevinho? Mas tem que saber que também é muito difícil adivinhar Pokémon tipo grama! É! Só que a gente conseguiu craftar todos! Com certeza! Então, Trevinho, agora a gente vai realmente craftar eles, que a gente vai fazer o Pokémon com os ataques, beleza? E a gente vai batalhar pra ver quem vai ganhar, já que a gente empatou aqui, beleza? Beleza! 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 Então, bora lá! Trevinho, já colocamos tudo aqui! Como você ficou seu time? Ficou meio bizarro! Ficou bizarro, mas eu adorei esse time! Eu acho, Trevinho, que eu fui muito bonzinho com você aqui, ó! Aqui, ó! Foi mesmo! Só que eu pensei o seguinte, tipo, eu não sabia que você era tão bozinho, por isso que eu coloquei, sei lá, as hérnias, as articuna... Você me perdoa? Red Ice! Você me perdoa? Mas é... Red Ice tem ataque legal pra outros Pokémon, vai dizer que não? Tem! Claro que tem! Não, mas tem Explosive! Só... Então, viu, Pera? Você colocou Explosive no seu Pokémon? Não sei! Eu não vou falar nada que eu coloquei ou não coloquei, Trevinho! Tá bom, então! Tudo bem! Vou acreditar em você! Vamos lá? Vamos lá, vai! 3... 3, 2, 1... E vou começar com o meu Mewtwo de fogo! Ai, você colocou até Shine! Coloquei! Lógico que ele é diferentão! Então, Trevinho, eu não queria falar nada! Eu não queria ser chato! Mas, ó... Pelos poderes do ShareCode! Ah! Caraca! Ele funciona mesmo! Tá! Beleza! 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 Não queria falar nada! Não queria ser chato! Mas, pelos poderes do ShareCode, Trevinho! Vamos ver! Ai! Olha! Pelos poderes do ShareCode! Não! Tá! Tá, viu, tio? Pelos poderes do Ice Beam, então! Já que não entra! Ai, Ice Beam! Tá! Fiquei brabo! Beleza, beleza! Trevinho! Chega pertinho! Chega pertinho! Oi! Tô pertinho! ShareCode! Nossa! Não fez nada com esse! Mais um, mais um! ShareCode! Deixa eu ver! Nossa! Tá muito resistente esse Mewtwo! ShareCode! Caraca! Ele ficou muito resistente, esse Mewtwo! Ataque dragão não é tão efetivo contra ele, Trevinho! Vamos outra! Viu como eu fui bondoso com você? Não, não, não! Não foi bondoso! É porque você colocou Pokémon de gelo e eu sou o rei do ShareCode! Você sabe, né? Não, não, não! É que eu fui muito bondoso com você! Vamos outra! Só pra brincar, então, Trevinho! Vamos lá! Vai! Vai! O que que meu artículo tem mesmo? Ah, meu artículo vem com um ataque a menos! Tem o quê? Tem um ataque a menos! Por quê? Sei lá, porque eu coloquei um ataque a menos! Meu Deus! O artículo não tá uma dano mesmo, né? Nossa! Ah, é! O teu é gelo! O passarinho! Você pode desaprendir tudo! Ok, irmão! Nossa! Falei, acho que não me machucou, hein! Nossa! Ué, Flash Q, não vai? Ah, não! Flash Q não... Não, Drevinho! Não gostei, hein! Poisonjeb! Vai, lota logo! Tu não colocou ataque Dragon Pulse, não? Coloquei, mas não tira a vida! Ah, é? Lá vem ele! Lá vem ele! ShareCode! Lá vem ele! Nossa, não tem nada! Nem precisava dar sharecode, ele tá com uma pouca vida! Ah, é Mudwater, vai! Ai! Nossa, eu não tinha feito nada! Ah, não! O que é isso? Como o sol tá brilhando? Que história é essa? Ah, e o Grounder quando ele entra em campo, né? Ah, ele deixa tudo água e vaporizar! E os ataques teus de água some! Ah, não! Que eu escolhi meus poderes com misclick! Pera! Escolheu? Eu acho que eu escolhi sem querer, porque eu tava esperando infinitamente! Ou aconteceu uma... Ah, não! Que a gente não gosta do Rio Té! Aconteceu? Ah! Lá, foi o mesmo jeito que você tinha sharecode! É, mas eu acho que você ia ganhar essa, Trevinho! É! Eu acho que você ia ganhar essa! Eu não queria morar nossa, não! Você tinha o Mewtwo ainda! O Mewtwo é muito OP! É, mas o seu... Só o seu é o seu, Trevinho! Eu tinha levado dois Pokémon meu! Entendeu? Eu acho que é se você ganhava! Mas eu ganhei a primeira! Tô nem aí! Tô nem aí! Queria só entrar pra mostrar a minha cara pra você, mas não dá! Tá conseguindo entrar, Trevinho? Agora eu vou entrar, quer ver? Que eu vou entrar? Dúvido que você consegue entrar, Trevinho! Quero ver! Quero só ver! Então, galera, vai deixando o like que não deixou ainda aí! Vamos ver! Vai, velho! Tô entrando, tô entrando! Quer ver, ó! 3, 2, 1, entrei! Ah, entrei, entrei, entrei! Qual que é a sua cara? Você viu a minha cara? Sua cara também é o contrário! Essa é a sua cara? É! Essa é a minha cara, você! Então é isso, galerinha! Deixe o like aí no vídeo! Se inscreve aí no canal! Vou criar um Pokémon, tchau! Ativa o sininho! E até o próximo vídeo! Tchau, galerinha!